Atenção! Foi dada a partida para o sétimo par do programa. Boa largada! Dartsnow vai tomando a ponta. Ipster passou para o segundo. Em terceiro, por dentro, corre Rio Seed. As circunvidores passam da primeira para a segunda metade da reta oposta. Dartsnow e Ipster brigam pela primeira colocação. Rio Seed corre em terceiro. Em quarto, lá por fora, vai aparecendo o competidor, que é Harsingis. As circunvidores entram pela grande curva, brigando pela primeira colocação. Por dentro, Dartsnow mantém cabeça e pescoço. Vantar para Ipster, correndo em segundo. Rio Seed corre em terceiro. Lá por fora, sempre, ganhando terreno, Harsing. Corre próximo em terceiro. Em quarto, avançando, tentando a terceira colocação. Em quinto, corre Hitchcock. Assim, eles passam a primeira para a segunda metade da grande curva. Vão se aproximando da reta final. E por dentro, ainda tem pequena vantagem. O competidor, que é Ipster, mantém pequena vantagem ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Ipster virou na frente com cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem. Dartsnow sobrou próximo para o segundo. Avançando cá por fora. Ipster avançando mais desgarrado. O Ninho de El Sol. O Ninho de El Sol passou para quarto, passou para terceiro. E bem desgarrado. Caco quase na grade de fora. Vladimir Ruge avança por fora. Para tentar também as primeiras colocações. Vários competidores brigando pela ponta lá por dentro. Ipster mantém a pequena vantagem. Caco por fora sempre ganhando terreno. Vladimir Ruge vai passando para a segunda. Avança por fora e cá por fora Vladimir Ruge dominou. Livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Ninho de El Sol avança. Tenta a segunda. Cruza a faixa final. Primeiro Vladimir Ruge. Segunda de colocação. Talvez cá por fora. Ninho de El Sol. Mas vamos aguardar o placar.